Duas e meia da tarde eu assisti a Globo News no plantão, falando da prisão do Chiquinho Brasão, do Domingos e do Rivaldo. E assisti também o ministro da Justiça dizendo, caso encerrado, ele disse isso, caso encerrado. Bom, até aquele momento poucas pessoas no Brasil poderiam ter lido o relatório, relatório de 500 páginas. E começam ali os comentários, uma comentarista não vinha aqui para falar o nome de ninguém nem para fazer juízo, ela dizia assim, existem provas robustas contra o delegado Rivaldo e contra os Brasão. Bom, ela transformou indício em prova e depois ela colocou um adjetivo robusta. Ela estava tão errada, tão equivocada e tão mentirosa que três dias depois a PGR disse volta a Polícia Federal porque não tem prova aqui. Com isso aqui não dá para denunciar ninguém. Então foi essa a sensação de domingo à tarde do Brasil. Milhões de pessoas, milhões de pessoas no Brasil assistindo a Globo News ao vivo. E um comentarista, vou fazer muita justiça, muito equilibrado mesmo, que é o Otávio Guedes. Mas muito equilibrado. Calma, calma. Vamos ler. Vamos entender. Vamos conhecer primeiro. O resto não. O resto foi na onda da manada. Que eu quase fui levado também. Porque eu conheci o Rivaldo. E conheci muito bem o Rivaldo. Eu entrevistei o Rivaldo dezenas de vezes na Rede Globo. E visitei a DH dezenas de vezes. Então em algum momento eu tinha que olhar para minha esposa, que estava do meu lado, perplexa, e dizer, olha, calma aí, vamos devagar, vamos entender isso. E eu comecei a ler o inquérito por volta de três da tarde. E aí eu comecei a ler. Complexo demais. Muita informação. E quando você chega na parte específica, onde o Lessa assenta o Rivaldo, são seis palavras. Seis palavras de um assassino, que está sendo investigado por cinco mortes, leva um ex-chefe de polícia para a cadeia. Olha que interessante. Então é complicado. Eu peço aqui de antemão, quem está nos vendo, não acredite em tudo que a gente escute, nem o que eu estou falando aqui. Então eu vou tentar algumas vezes pedir para você, Brito, colocar uma ilustração para provar o que eu estou falando, que eu vi o que eu estou falando. 14 de março, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a divisão de homicídios da capital, arrecadou estojos no bairro do Estácio, no local da morte da Marielle e do Anderson. Isso aqui é um cartucho. Eu estou falando porque as pessoas, nem todo mundo aqui é policial, nem boa parte aqui é concurseiro. E às vezes tem aqui um advogado, um médico, um professor. Isso aqui é o cartucho. Isso aqui é o projétil. Isso aqui sai pela boca do cano a 400 metros por segundo. Isso aqui é arremessado pela janela lateral da arma, possivelmente uma HK. Como é que a Polícia Civil sabe que é uma HK? Porque o extrator agarra esse estojo e deixa uma ranhura típica de HK. Então a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu identificar a arma que matou a Marielle e o Anderson. O culote do estojo, que é esse conjunto aqui, tem uma numeração bem pequenininha aqui embaixo, que é referente ao lote da munição. A munição que matou a Marielle pertencia a um lote comprado pela Polícia Federal Brasileira, distribuída à Superintendência do Rio de Janeiro. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar isso, porque é furto ou peculato. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Levandóvis que não tocou nesse assunto. E nenhum dos três delegados que ouviram o Rony Lessa tiveram o interesse, a preocupação, ou mesmo a decência de perguntar isso. Porque se ele pergunta isso por Lessa, o rival do Ginniton e a DH estavam empenhadas demais em achar HK. Muito empenhadas. Pesquisaram mais de 60 HKs do Rio de Janeiro. Você sabe se uma vez que a DH tinha suspeita, mas por que eu pergunto como se eu não tivesse a par do assunto? Porque eu não estou. Muito embora eu seja policial civil, Rafael seja policial civil, nós nunca trabalhamos na DH. Você sabe se o doutor Rivaldo ou o Ginniton buscaram investigar a possível localização, se esse fuzil poderia ser inclusive da Polícia Civil? Era uma submetralhadora HK. Quem possui HK no Rio de Janeiro hoje era a Polícia Civil, um lote, o BOP um lote e a Polícia Federal um lote. Todas as HKs do Rio de Janeiro foram recolhidas e periciadas, inclusive as HKs do BOP. Algumas HKs do BOP estavam cedidas ao Tribunal de Justiça na segurança de desembargadores. Elas foram recolhidas e foram analisadas. E nenhum projétil localizado no local da morte de Marielle Anderson foi compatível com o cano de nenhuma HK. Olha o empenho, a dedicação, a ciência, a técnica, a boa vontade da DH em tentar achar essa HK. Você não vê a mesma coisa da Polícia Federal em relação aos estojos. Ok? Eu estou falando isso porque a Polícia Federal passou a ser do domingo a Polícia Perfeita do Brasil e a Polícia Civil do Rio de Janeiro passou a ser a Polícia Corrupta, muito ruim, ineficaz, que queria esconder a morte da Marielle e do Anderson. E eu não concordo com essa tese. Apesar de ser um crítico pesado à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu fiz filmes, Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, eu fiz podcasts, onde eu exponho o tempo todo as fragilidades, a corrupção e a omissão da Polícia Civil do Rio de Janeiro em várias ocasiões. Mas eu preciso explicar também para quem está em casa o que é a DH. A DH é um conceito interessante de 2011 na gestão do Alan Tornowski, tá? Era criar um núcleo muito especializado em homicídio. Porque a delegacia de bairro, ela está preocupada com roubo de bicicleta, ela está preocupada com a briga de vizinho, ela está preocupada com todo tipo de evento. E um local de crime tem muita coisa, tem muita ciência envolvida. Então, a Polícia Civil cria a DH em 2011 e ela consegue, sim, aumentar o número de esclarecimentos de homicídios do Rio de Janeiro. Isso é fato. A DH do Rio de Janeiro conseguiu aumentar o número de esclarecimentos de homicídios. Conseguiu localizar os autores, aumentar essa porcentagem. Isso é fato. Com técnica, com perícia, com equipes dedicadas a isso. É tipo filme americano mesmo. Um local de homicídio no Rio de Janeiro, chega uma equipe de 15... Cinco viaturas. Cinco viaturas, policiais, peritos, papiloscopistas. O cara vai ao local de crime. Pimentel, só uma coisa aqui rapidinho, só para corroborar com o que você está falando. O Túlio Costa. Sim. Ele mandou uma mensagem assim, ó. Eu tinha uma HK acautelada da DAIS, que foi recolhida para a perícia por conta desse caso. Olha que interessante. Um policial confirmando o que você está falando. Olha que interessante. Obrigado, Túlio. Obrigado, Túlio. Copo Túlio. Olha que interessante. Aí você começa a prestar atenção em alguns detalhes. A mesma DH que era tão eficiente, mas tão eficiente em identificar o assassino do Amarildo, da Patrícia Scioli, da juíza, aliás, foi a Giniton, tá? A Giniton participou da equipe que esclareceu a morte de uma juíza covardemente assassinada por policiais militares em Niterói, em São Gonçalo. Os policiais do 7º Batalhão. A mesma DH que era eficiente nesses crimes, ela patinava em homicídios de bicheiros, milicianos, maquineiros, que ocorriam na Zona Oeste. Brito, isso é fato. Mesmo você, policial civil, mesmo o Rafa, policial civil, mesmo os colegas nossos, tem que concordar. Quase todos ou todos inquéritos de mortes de bicheiros do Rio de Janeiro, de presidentes de escolas de samba, patinavam e não andavam. Que coisa esquisita. A DH é técnica, ela tem equipamento, ela tem recurso, ela tem peritos, ela tem boa vontade. Por que que esse homicídio aqui a DH investiga e isso aqui não? Vamos buscar quatro opções. A primeira delas é de corrupção. A segunda é omissão. A terceira é covardia. Eu não quero investigar bicheiros, eu tenho medo de investigar bicheiros porque eles mandam matar. Eu tenho medo de investigar miliciano porque eles esbarram comigo na rua. E a quarta pode ser preguiça. Bom, o que quer que seja. Existe um órgão externo, a polícia civil, que quem está nos vendo em casa não conhece. A gente conhece, que é o Ministério Público. O Ministério Público existe para acompanhar, fiscalizar, controlar, conhecer. É o controlador externo da polícia civil. Quem controla a polícia civil não é a mídia, tampouco a sociedade, tampouco o judiciário. É o Ministério Público. Se tivemos no Rio de Janeiro 19 homicídios sem solução em 10 anos, é culpa da DH? Pode ser. Mas é culpa do MP também. Onde estavam os promotores do Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos que fecharam os olhos a isso? Interessante observar que muitos dos bicheiros, dos contraventores que foram investigados e presos pela polícia civil e levados ao tribunal, foram recorrendo, recorrendo, até que seus processos chegaram ao STF e lá foram absolvidos. Olha, tem uma foto aí, pode colocar? Qual delas? É uma foto só para que as pessoas... Porque não acreditem no que eu estou falando. Vai ao Google e pesquise. Tem uma foto, é o seguinte. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos 15 H6, tá? Habeas corpus, tá? De... Concedidos pelo STJ ou pelo STF, STF, tá? Esses caras... É a reportagem da Folha de São Paulo. Exato. Temos 15 H6 hoje, 15 H6, que concedem a Bias Corpus a cúpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Para ser muito claro, a polícia civil do Rio de Janeiro não pode investigar hoje um bicheiro pela morte do outro bicheiro, tá? Não vim aqui citar nomes, viu? Não é por covardia, não. Mas eu não vim citar nomes. Mas não pode como assim? Não pode porque tem um HC preventivo, onde o advogado dele convenceu o STF que havia uma perseguição, que era extemporâneo, né? Que queriam colocar ele no inquérito, né? Logo, ele conseguiu uma decisão do STF. Basicamente o seguinte. Se tiver uma ligação anônima para a DH hoje, falando que ele matou, ele não pode ir lá depois. A DH pode te chamar, pode te chamar o jornalista, pode te chamar qualquer um, mas ele não. Então, vamos lá. É complexo demais. Pode ter sacanagem na DH? Pode. Pode. Como em qualquer lugar. Como em qualquer lugar. Mas se tiver sacanagem na DH, tem no MP. E se tiver no MP, tem no STJ e tem no STF também, pô. Porque isso aqui é uma indecência. Isso aqui é no mínimo suspeito. É no mínimo suspeito. Os homicídios do Rio de Janeiro praticados por bicheiros, eles possuem advogados espetaculares e eles conseguem um bom acesso à justiça na maior corte do Brasil. A mesma corte que hoje prende o brasão, o Rivaldo, e apresenta aí como o órgão máximo de sabedoria e conhecimento da segurança pública e da justiça no Brasil. Então, cuidado. É tudo perigoso. Vamos sentar, vamos respirar, vamos entender isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.